Vamos falar de uma belezurinha agora? Não, não é belezurinha ainda. Nem nasceu, nem foi feita ainda. Claro que foi! Tá doido? Já nasceu faz tempo. Não, a Sabrina tá querendo mais filhos. Ah, tá, mas ela já tem uma que é a princesinha Zou. Nossa, gente. Será que vem mais uma criança famosa? Sabrina Sato afirmou em suas redes sociais que quer mais filhos. Ah, ela revelou. É isso que é desde aqui. Mas é de demais. Agora na quarentena, os casais estão ficando mais juntos. O Zélio e o Duda Nágrado não estão gravando o programa agora nesse momento. O Duda tá lá também. É o momento de fazer, né? É o momento de fazer. Só que aí a gente sabe que a pandemia também tem estresse. Não zoe e faça mais filhos. Não zoe e faça mais filhos, é. Ela falou que tem uns probleminhas lá de vez em quando, como todo mundo tem, durante a pandemia. Mas ela falou sim que quer ter mais filhos. Mais de um? Quer ter mais, ela falou. Ela falou o seguinte, que a Zoe, né, que é a filha dela, com o Duda Nagli, ela tem dois aninhos e tá super animada com a mãe. Não quer ter outros irmãos. Quer ser sozinha. Ela não quer dividir. Quer ser a única filha do casal. Falou, não quero. Não, mamãe. Aí ela falou que contou outro dia pra ela e perguntou assim, você quer, filha? Ela respondeu, aqui em casa não. Tipo, ai gente, pode ter fora. Minha mãe pode ter outros filhos, mas aqui em casa não. Não, mas ela falou que quer sim, porque ela fala que quer ter irmão maior que ela e pra ter irmão maior que ela não tem jeito, né? Igual a Sofia. Sofia também queria ter irmãos mais velhos, mas isso não é possível. Por quê? Mas como é que vai ter irmão mais velho se ela não tem o primeiro? Ah, é verdade. Não tem como ter irmão mais velho, só se adotar. Aí tem jeito. Aí ela falou, eu tenho vontade de adotar. Ah, a Sabrina falou. E tem vontade de adotar, porque daí nesse caso a Zoe poderia sim ter irmão mais velho. Sim. E adotaria uma criança maior que a Zoe. É complexo demais, né? Sempre é claro agora, tá? Porque agora, que era a história que era... Olha, Jude, se você entregar uma máquina, quantas elas quer a Zoe? Dois. Se você entregar um celular ou uma máquina de fotografia, qualquer criança vai sair aprendendo, mas vendo foto. Sim. Aí, Carol Romanini bota aqui que Zoe é uma fotógrafa prodígio. Prodígio. A Felina, sabe, né, está com dois anos. Sim. É uma fotógrafa prodígio. Não entendo. Por quê? Não, acho que ela está... Olha que bonitinho, que vem ver o vídeo. Olha que graça. É lindo. A minha filha é uma ótima fotógrafa. Ai, você viu? Ai, que linda. Uma gracinha. Quando a criança pega o celular da gente, é assim mesmo. Sai tirando foto do pintinho, do sapato dela mesma. Nada, você é um ótimo fotógrafo. Um fotógrafo prodígio. Mamãe, Sabrina, você acha que é o seu fotógrafo prodígio? É a melhor que tem. É o seu prodígio? Sim, prodígio. Olha lá, que gracinha, as fotinhas dela tirou foto do pintinho. Tudo desfocado, gente. Ela tem dois anos, gente. Mas não me vem falar que a criança é o fotógrafo prodígio, Carol. Ah, que gracinha. Olha lá. Ó, ela tem... Você vai ver, tem uma poesia nas fotos. Não, isso é difícil, não. Você não está tendo a leitura necessária, a sensibilidade para ver isso. É difícil. É difícil hoje, não. É difícil hoje. Às vezes... A sorte é que, pelo menos, ela consegue trazer essas notícias todas, porque internet de qualidade, eu sei que ela tem. Então, exatamente. Às vezes, essa qualidade da foto não está boa, porque a internet não era boa. E aí, eu sei que ela tem uma coisa boa. E aí, eu sei que ela tem uma coisa boa. E aí, eu sei que ela tem uma coisa boa. E aí, eu sei que ela tem uma coisa boa.